Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Cortez, sou deputado estadual pelo pessoal aqui no estado de São Paulo, ativista ambiental e climático e é um prazer muito grande estar participando dessa Maratona Brasil pela Educação Climática. Eu acho que discussões como essa são fundamentais, porque o avanço das mudanças climáticas, que é uma verdadeira emergência, no sentido de que é um tema cada vez mais presente, cada vez mais crítico na nossa realidade, exige da gente preparação nas mais diversas áreas do conhecimento, da nossa sociedade, das nossas vidas, para que a gente possa enfrentar e lidar com o mundo em constantes transformações. Não é exagero a gente dizer que as mudanças climáticas vão impactar profundamente todos os aspectos da vida humana nos próximos anos. Porque nós vivemos no meio ambiente e a nossa vida é condicionada pelo meio no qual a gente vive. E o nosso meio ambiente está passando por intensas transformações, fruto da ação humana, mas não de toda a humanidade, vamos falar disso mais para frente. Então, não é exagerado a gente imaginar que com eventos extremos, como as mudanças climáticas estão propiciando cada vez com mais intensidade, com mais frequência nas nossas vidas, também vão impactar todos os aspectos da vida em sociedade. A gente tem insistido na política institucional e fora dela, que todos os ramos da política pública têm que ser pensados da perspectiva e do ponto de vista, levando em consideração que nós não estamos vivendo um momento de normalidade. A saúde, a educação, as relações de trabalho, o transporte público, a nossa relação com o meio ambiente, cada uma das ações, das relações que a gente desenvolve em sociedade e das políticas públicas, que o poder público, que os órgãos do Estado executam, também precisam ser políticas climáticas. Porque a gente não pode pensar as nossas escolas, as nossas universidades, descoladas do fato de que a atividade de ensino ao longo das próximas décadas vai ser alterada pelo efeito das mudanças climáticas. A gente não pode pensar o nosso sistema de saúde descolado do fato de que o advento das mudanças climáticas vai trazer novas realidades para o sistema de saúde. A gente não pode pensar o nosso sistema de transporte, sobretudo, desconsiderando a contribuição que o nosso atual modelo de transporte tem para as mudanças climáticas e como que a forma como a gente se locomove nos nossos territórios também vai ser alterada por conta das mudanças climáticas. A gente pode pegar como exemplo prático a tragédia que aconteceu no mês de fevereiro desse ano na cidade de São Sebastião e no litoral norte do Estado de São Paulo. Vocês todos devem ter acompanhado que durante um dia houve um recorde histórico de chuvas no litoral norte de São Paulo, sobretudo na cidade de São Sebastião, que deixou um rastro gigantesco de destruição. Mas, para além do que foi noticiado na época dessa tragédia, é importante destacar que ao longo dos meses seguintes das chuvas intensas, daquele evento climático extremo que São Sebastião e o litoral norte vivenciaram, todos os ramos daquela cidade foram alterados. As crianças que ficaram semanas sem poder ir para suas escolas, porque as suas escolas estavam sendo utilizadas como abrigo para a população que perdeu suas casas, e que na semana seguinte parte dessas escolas foi destruída pelo efeito das chuvas, como que a gente pensa a nossa educação desconsiderando os efeitos que a mudança climática vai ter para as nossas instituições de ensino? O sistema de transporte, a política de habitação na cidade, a política de saúde da cidade, todas essas áreas foram impactadas. Então, por isso eu acho que essa discussão que a gente está travando aqui e que esse curso se propõe a fazer, ela é muito importante. Porque é preciso que a gente pense a nossa agricultura, a gente pense as nossas cidades, a gente pense o nosso sistema de ensino, de saúde, de transporte público, nosso sistema político, considerando uma realidade cada vez mais presente. E considerando também que a ação humana, ao contrário do que disse aquele secretário executivo de mudança climática da cidade de São Paulo, que não tinha qualificação nenhuma para ocupar essa posição, porque era ele próprio um negacionista das mudanças climáticas, não sei se vocês viram aquele vídeo da palestra dele, mas ao contrário do que ele disse, a ação humana, ela é ao mesmo tempo responsável pela crise climática que a gente vive, não em igual intensidade, vamos falar a respeito disso, mas a ação humana também, ela é capaz de reverter e de minimizar os efeitos desastrosos dessa crise. Então é necessário que a gente pense como combater o avanço das mudanças climáticas, mas também levando em consideração que as mudanças climáticas, elas não são um evento apenas futuro, apenas longínquo, que não vai nos afetar, mas que as mudanças climáticas, elas já estão acontecendo, elas já são parte da nossa realidade. E não tem como a gente só pensar a mudança climática da perspectiva de como evitá-la, porque ela já acontece. A gente quer evitar que as consequências sejam ainda maiores e que a gente possa inverter esse caminho que a gente está trilhando. Mas a gente precisa pensar desde já nas medidas para, desde já, lidar com os impactos, com os efeitos das mudanças climáticas na nossa vida. Quando a gente fala sobre política climática, geralmente a gente fala sobre dois ramos diferentes. As políticas de mitigação ou prevenção e as políticas de adaptação. O que são cada uma dessas modalidades? As políticas de mitigação ou de prevenção, como o próprio nome dá a entender, são aquelas ações, aquelas políticas públicas, que têm o objetivo de cortar pela raiz a causa das mudanças climáticas, de reduzir os seus efeitos, de reduzir as suas causas. Então, quando a gente fala de uma política de mitigação, a gente olha para a ciência, a gente olha para a realidade das mudanças climáticas hoje e a gente se pergunta, o que está causando esse efeito? O que está causando esse fenômeno? Tem várias respostas. Mas, sobretudo, a principal causa das mudanças climáticas hoje está associada à emissão de gases poluentes, de combustíveis fósseis na nossa atmosfera, que vão causar os efeitos do efeito estufa, do aquecimento global e que vão causar no mundo inteiro uma série de mudanças nos nossos ecossistemas. Essa, centralmente, é a principal causa, o principal fenômeno que produz as mudanças climáticas. E, por isso, é importante que se diga que esse fenômeno não é um fenômeno meramente natural. De fato, o planeta Terra já passou por uma série de mudanças na sua temperatura, no seu clima. Parte das mudanças faz parte do próprio ciclo geológico do nosso planeta. Agora, como a própria ciência mostra para a gente, essa elevação extraordinária da temperatura do nosso planeta, das emissões de poluente que geram esse aumento da temperatura, está intrinsecamente associado com a atividade produtiva e econômica humana, sobretudo desde o advento das indústrias, desde a industrialização. É muito visível, quando a gente vê os gráficos sobre o aumento da temperatura, sobre a emissão de poluentes na atmosfera do nosso planeta, que, a partir da revolução industrial que começa na Europa, alguns séculos atrás, a gente muda de paradigma, a gente muda o padrão de emissões e também muda o padrão da temperatura no nosso planeta. Então, praticamente, cientificamente, racionalmente, não tem como a gente dissociar as mudanças climáticas como a gente vive hoje, a emergência climática que o nosso planeta tem vivido hoje, da ação produtiva e econômica da humanidade, associada a atividades econômicas que são baseadas nesses métodos de produção, de exploração econômica que produzem essas emissões e que causam o aquecimento do nosso planeta. É a indústria, é a metalurgia, é as formas inadequadas de uso do solo e da agricultura, como a gente vive no nosso país, onde você derruba áreas verdes inteiras para você criar pasto, para você criar gado e, nesse processo, você produz toda uma emissão de poluentes na atmosfera e, sobretudo, a queima de combustíveis fósseis que hoje são a base da nossa produção energética no mundo. Por que eu digo que não é a humanidade por completo, inteiramente, a responsável para as mudanças climáticas? Quando a gente fala que a causa dessa crise climática que a gente vive hoje advém da ação da humanidade, isso é uma verdade. Agora, isso não significa que todos os seres humanos, em todos os seus territórios, em todos os períodos históricos, eles foram igualmente, eles compartilham da mesma responsabilidade pelos efeitos da crise climática e ambiental que a gente vive. Porque é muito comum, quando a gente vai falar de crise ambiental e no senso comum das pessoas, a gente associar os efeitos negativos, os efeitos devastadores da crise ambiental a uma responsabilidade individual de toda a população. Então, vocês já devem ter ouvido falar a culpa é do ser humano ou campanhas de conscientização que elas são direcionadas exclusivamente aos usuários. Então, quando a gente vai falar sobre preservação ambiental, sobre essa crise que a gente vive, as respostas simples que se dão a isso são medidas individuais no qual os usuários podem economizar água, por exemplo. Ou iniciativas individuais em que a população possa ter uma destinação mais adequada dos seus resíduos, do lixo, por exemplo. que são medidas importantes na medida em que a gente fala sobre uma tomada de consciência da população, mas que elas não correspondem aos principais responsáveis. O consumo individual, dos consumidores da população, a água, os recursos hídricos e de saneamento básico, é infimamente inferior à medida em que esses recursos eles são utilizados na agropecuária, pelas nossas indústrias, em todo o processo de produção. Então, você culpabilizar o usuário e você atribuir toda a sua política ambiental a medidas de conscientização para que a pessoa feche a torneira durante determinadas atividades ou tome banhos mais curtos, não atinge a raiz do problema. As pessoas, a imensa maioria trabalhadora, pobre da nossa sociedade pode aniquilar ou pode tomar banhos curtíssimos. E isso não necessariamente vai ser o que vai reverter o caminho que a gente vive na crise ambiental e climática. Porque essa não é a principal causa. A principal causa hoje da crise climática e ambiental que a gente vive está associada a grandes atividades econômicas que uma minoria de pessoas na nossa humanidade dirige, é responsável por articular, por conceber, por executar. que essas pessoas não demonstram interesse em abrir mão dos seus negócios, das suas atividades, da sua lucratividade, mas que são essas atividades promovidas por essa minoria de pessoas as que mais contribuem. a atividade dos madeireiros, a atividade dos garimpeiros, a atividade dos pipolcos, grandes fazendeiros que adotam um modelo de agricultura e de agropecuária que é insustentável, a atividade da indústria petrolífera e das indústrias energéticas poluentes, esses são os principais causadores da crise ambiental que a gente vive. E quando a gente fala em políticas de mitigação, a gente está falando daquelas medidas que podem ser tomadas para cortar na raiz, para mitigar, para reduzir ou para interromper a causa das mudanças climáticas. O que seriam exemplos de medidas de mitigação para reduzir os efeitos? Bom, se a principal causa das mudanças climáticas hoje está associada à emissão de gases poluentes na atmosfera, dentre os quais, principalmente, a queima de combustíveis fósseis, então, quando a gente vai pensar numa política de mitigação, a gente tem que pensar em medidas que reduzam drasticamente ou, de preferência, extinguam essas atividades. Então, o primeiro exemplo que a gente pode pensar é uma transição energética é uma transição energética em que a gente reduza a dependência de formas de produção de energia poluentes, como é a queima de gás e de petróleo, de combustíveis fósseis em geral, e que a gente substitua essa forma de produção por outras fontes limpas, renováveis, que ao contrário daquelas não tenham no seu processo de produção a emissão desses gases, como é o caso da energia eólica, como é o caso da energia solar, sobre a energia hidrelétrica, vejam bem, o Brasil depende majoritariamente da sua produção de energia de energia hidrelétrica e é fato que a energia hidrelétrica não é responsável pela emissão de gases poluentes como é a produção petrolífera, por exemplo. Mas por que que a gente não enquadra essencialmente a energia hidrelétrica como uma fonte de energia renovável, pura, limpa, sustentável? Porque no processo de você construir uma usina hidrelétrica, você tem uma grande contribuição na emissão de poluentes, porque para você produzir uma grande usina hidrelétrica, você tem que arrasar toda uma área, alagar toda uma área, desmatar toda uma área, fora o impacto social que isso tem sobre as populações que vivem naquela região, que ou são retiradas ou ficam em situação vulnerável diante daquela represa, daquela hidrelétrica. Então, o processo de produção de energia hidrelétrica, no seu processo de produção pode não haver a emissão, e por isso é enquadrada por alguns como uma fonte de energia limpa. por outro lado, no seu processo de construção, de ativação de uma usina hidrelétrica, você tem toda uma contribuição, toda uma pegada na emissão de poluentes. Então, quando a gente fala de medidas de mitigação, a gente pode falar em transição energética, então medidas, políticas públicas, para que você reduza o estímulo, a dependência, a produção de energia através de fontes poluentes, você incentiva essa produção através de fontes renováveis e limpas, é o caso, por exemplo, de você incentivar de maneira tributária, através de incentivos fiscais, a produção dessas fontes alternativas, para que você torne elas mais rentáveis, mais estimulantes, e ao mesmo tempo você onerar mais a energia suja, a energia poluente, de como uma maneira de você restringir mais a dependência, você ter políticas específicas de fomento tecnológico, econômico, para essas atividades, ao mesmo tempo você impor mais restrições para as atividades poluentes, mas quando a gente fala de política de mitigação, a gente pode falar, por exemplo, não apenas da produção de energia, mas a gente pode falar também do nosso sistema de transporte, por exemplo, porque o nosso sistema de transporte, a mobilidade urbana nas grandes cidades, a dependência de automóveis individuais da indústria automotiva, essa dependência também é muito central para as emissões, porque quando você cria todas as cidades que são dependentes de carros, de automóveis, que no seu processo, na sua atividade também são responsáveis pela emissão de poluentes, você também está alimentando essa emissão na atmosfera e os efeitos que essa emissão vai gerar para o aquecimento global, para as mudanças do nosso clima. Então, a gente pensar política de mitigação também é a gente pensar em medidas de você reduzir a dependência dos automóveis, sobretudo dos automóveis mais poluentes e você incentivar e estimular alternativas, sejam elas carros e tecnologias mais eficientes no seu processo que não vão emitir essa quantidade de poluentes ou o que eu acho que é a alternativa mais viável e mais eficiente que é você investir em transporte público, sobretudo transporte público não poluente, porque você reduz toda aquela quantidade de automóveis, aquela dependência da indústria automobilística e você compartilha através do transporte público. Então, por exemplo, a política que o Brasil adotou nas últimas décadas de desmontar a nossa rede metroferroviária para investir em rodovias, isso tem uma pegada de carbono, isso tem uma contribuição nefasta para o nosso clima, justamente porque você reduz o transporte público, reduz o transporte não poluente e você estimula o transporte poluente, individualizado. Então, você pensar uma política de mitigação é você pensar maneiras de desincentivar a utilização de carros, de veículos poluentes e você incentivar, ou seja, você criar mais modais de transporte coletivo, você incentivar a indústria que produz veículos sustentáveis, menos poluentes, você baratear e tornar mais acessível o acesso ao transporte público, uma maneira da população dos usuários optarem pelo transporte público em detrimento do transporte particular. Quando a gente fala de política de mitigação, a gente pode falar sobre a nossa agricultura, sobre a nossa agropecuária, que hoje no Brasil ela é completamente antiquada, ela é dependente ainda do modelo da nossa colônia de grandes produções em latifúndios voltado para o mercado consumidor externo, baseado na monocultura, com grande presença de pesticidas, em toda uma agropecuária que ela é baseada em você devastar áreas verdes, áreas rurais para você criar pasto, em todo esse processo você está contribuindo com as emissões. Uma política de mitigação voltada para o campo, para a agricultura, é a gente reduzir a dependência dessas práticas, o que pode ser feito através de incentivos fiscais, econômicos, dentre outros, e você ao mesmo tempo estimular, incentivar a produção sustentável, a produção agroecológica, por exemplo, que é uma produção em harmonia com o ecossistema, com o meio ambiente, que dispensa a utilização de agrotóxicos, que também dispensa esse processo violento de você arrasar, desmatar regiões inteiras, mas justamente você se apoia na biodiversidade, você se apoia nos ecossistemas existentes para poder potencializar a sua produção. todas essas medidas, pessoal, são medidas que a gente chama de mitigação, e tem muitas outras das quais a gente poderia pensar, mas são aquelas medidas em que a gente identifica a raiz do problema, e a gente toma medidas conscientemente para a gente reduzir essas causas, para a gente extinguir essas causas. Então, se hoje a principal contribuição é através da emissão de poluentes, a gente identifica como em cada ramo da nossa sociedade, a gente consegue reduzir essas emissões, desincentivando as atividades baseadas em emissões de poluentes e incentivando aquelas atividades alternativas. Mas, a mudança climática não é um fenômeno apenas futuro, que a gente só vai viver daqui a alguns anos. Fato é, daqui a alguns anos, as mudanças climáticas vão ser ainda mais intensas, é isso que a ciência diz para a gente. Quando a ciência diz que a gente tem até o final dessa década, para impedir que o nosso planeta fique um grau e meio acima da temperatura média antes da industrialização até 2050, não significa que as mudanças climáticas só vão passar a ser sentidas a partir de 2050. Pelo contrário, elas já são sentidas desde a atualidade, como a gente viu em São Sebastião, como a gente vê nesse ano que a gente está tendo temperaturas mais elevadas, acrescidas do fenômeno do El Ninho. então o que a gente tem tido a gente já está se preparando para queimadas mais intensas, ondas de calor mais fortes, incêndios maiores, é um clima mais árido, mais seco em muitas regiões, em outras regiões, chuvas torrenciais com mais intensidade. Então a gente já vive os efeitos das mudanças climáticas. O que a ciência nos diz é que se a gente deixar passar a temperatura média do nosso planeta de um grau e meio a mais do que a temperatura do planeta pré-industrialização, aí essas consequências vão ser arrasadoras. Aí a gente não consegue medir os efeitos que se vão ter para a sobrevivência, para a vida humana e a vida das espécies do nosso planeta como a gente está acostumado. Mas considerando o fato de que as mudanças climáticas já são uma realidade, elas já acontecem, elas já atingem as pessoas, seria um erro a gente também só tratar delas no futuro ou a gente só tratar de medidas para interrompê-las, sendo que elas já produzem os seus efeitos, para interromper as suas causas, sendo que elas já estão produzindo os seus efeitos. Então as políticas de adaptação, elas são aquelas que elas são destinadas a remodelar a nossa sociedade, a nossa vida, as nossas relações, partindo do pressuposto de que nos próximos anos, mesmo que a gente consiga reverter o ciclo das mudanças climáticas, reverter o rumo dessas atividades poluentes, de que a gente ainda vai enfrentar mudanças, eventos climáticos atípicos, extremos, não naturais, com os quais a gente não estava acostumado. E, portanto, são medidas para a gente remodelar a nossa vida em sociedade para se adaptar. Por isso, medidas de adaptação. Então, por exemplo, se nós já podemos prever, não porque temos bola de cristal, mas porque a ciência aponta para a gente, que esse ano, em 2023, a gente vai enfrentar temperaturas ainda maiores, de que a gente vai, o que vai ocasionar em algumas regiões chuvas mais fortes, o que a gente pode fazer nas regiões? A gente pode ter medidas de adaptação para preparar essas cidades para suportar os efeitos dessas chuvas, por exemplo. Então, para fazer a captação da água, das chuvas, para a gente poder manter para períodos em que a gente vai sofrer com estiagem, por exemplo. A gente pensar em infraestrutura resiliente para que a gente possa ter impactos mínimos da força desses eventos climáticos extremos, por exemplo, alagamentos, córregos que transbordam, casas que ficam inundadas, deslizamentos de terra, a gente pensar em tecnologias, em medidas para você segurar, criar encostas nessas áreas que podem ter deslizamentos para você poder suportar e você tentar reduzir as atividades de desmoronamento, por exemplo, de destruição, ou a gente passar a construir moradias que elas sejam adaptadas para suportar os efeitos, para não serem destruídas, para não serem deterioradas pelos efeitos de fortes chuvas. Isso são medidas que a gente já consegue prever que vamos sofrer com essas causas. Quando a gente pensa em medida de adaptação é como que a gente consegue prevendo que essas causas acontecerão como que a gente consegue minimizar os seus efeitos. Ou, por exemplo, a gente consegue imaginar que nessa região de onde eu falo, que é o interior do estado de São Paulo, que é uma região muito seca e que nos últimos anos, nesse período de estiagem que começa agora em agosto, tem sofrido intensamente com fortes queimadas, quais medidas de adaptação a gente pode tomar para já prevendo que a gente vai conviver com queimadas mais intensas, como que a gente pode prevenir os seus efeitos? É a gente pensar em políticas públicas, em valorizar equipamentos públicos que possam prevenir e também combater os efeitos das queimadas, por exemplo. É a gente pensar, tem várias medidas que a gente pode pensar e a nossa criatividade ela está aí para isso, é o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser mais eficientes para combater os efeitos desses climas mais secos, dessas queimadas, para a gente ter reservas ambientais e florestais onde a gente consiga prevenir, onde a gente consiga controlar para que esses eventos climáticos extremos não sejam tão devastadores, não sejam tão arrasadores. Essas são medidas de adaptação. Como que a gente consegue pensar as estruturas, sobretudo das cidades, mas também do meio rural, as nossas florestas, para a gente poder lidar, se adaptar, reduzir os efeitos para a população, sobretudo a população mais pobre. Porque da mesma forma, como a humanidade não é igualmente responsável pelas causas da crise climática que a gente vive, também não é toda a humanidade que sofre os seus efeitos da mesma maneira. É muito importante a gente falar sobre racismo ambiental, que pode parecer uma expressão esquisita para muita gente, porque na cabeça das pessoas, racismo é um fenômeno meramente social e o meio ambiente é um fenômeno distante. Então as pessoas não costumam entender o que significa racismo ambiental, porque elas imaginam que não tem uma correspondência. Quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando que o nosso meio ambiente, de fato, ele não faz uma distinção, um juízo de valor sobre quem ele vai afetar. Agora, a nossa sociedade atravessa o nosso meio ambiente com desigualdade. Então ele coloca determinadas pessoas, determinadas classes sociais, determinados corpos, determinados grupos em situação de maior vulnerabilidade. Coloca pessoas mais pobres, povos caissaras, pessoas negras, pessoas em situação de vulnerabilidade nas piores regiões da cidade, que são as regiões, são os lugares onde as pessoas vão ser mais atingidas por uma forte chuva ou por uma queimada intensa, enquanto a população mais privilegiada. Ela consegue se proteger desse fenômeno por conta do lugar onde ela habita, por conta das condições que ela tem. Então, a gente pensar nas políticas de adaptação é a gente pensar como reduzir o impacto que os efeitos das mudanças climáticas terão sobre a população, sobretudo sobre a população que ela é mais atingida. Então, pessoal, quero dizer que essa discussão toda é muito importante para nós, para quem está num espaço legislativo como eu ou numa responsabilidade pública de pensar a formulação de políticas públicas, coisa que a gente tem feito na Assembleia, a gente, nesses primeiros meses de mandato, nossas primeiras iniciativas legislativas foram todas voltadas para medidas de mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças climáticas, a gente propôs incluir de maneira transversal na rede estadual de ensino de São Paulo a educação sobre as mudanças climáticas como uma maneira de você instruir a juventude, instruir as próximas gerações sobre os efeitos e também sobre como combater as mudanças climáticas. A gente propôs um sistema estadual de informações, monitoramento e prevenção que consiga se antecipar e tomar medidas de adaptação para combater os efeitos das mudanças climáticas sobre a população, sobretudo sobre a população mais pobre, dentre outras iniciativas que a gente teve. Agora, essas iniciativas ainda são tímidas, são poucas e não podem ser realizadas se não houver toda uma pressão da nossa sociedade, porque os nossos ambientes políticos são majoritariamente dominados por representantes dos interesses econômicos desses grupos que têm interesse em manter as suas atividades intocadas independente dos efeitos devastadores que isso vai ter para o nosso meio ambiente. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa troca e a gente possa se articular com pessoas de diferentes profissões, com ativistas, com militantes, com pessoas que possam sair dessa formação mais engajadas, mais inspiradas para a gente poder fazer esse movimento conjunto, para a gente pressionar os setores que têm as condições de fazer essa mudança. Então, quero agradecer muito a participação de todos vocês e desejar um excelente curso para todos. e também a participação de todos vocês